Seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal, que neste dia de domingo não lhe falte uma mesa farta e repleta de bênçãos, para você e para todos os seus familiares, todos aqueles que você ama. Vamos começar de matéria, que eu sei que você veio aqui por isso, vamos começar. Olha só, vamos reverberar aqui uma matéria da CNN que diz o seguinte, esse é o Ricardo Capelli, o interventor do Distrito Federal, quando aconteceu os atos do dia 8 de janeiro, e aqui a gente traz uma matéria da CNN fazendo uma cobertura especial sobre um ano do 8 de janeiro. Muito conveniente, vários jornais tentando esquentar novas revelações, como a que o Alexandre de Moraes que fez, que são gravíssimas e a oposição pede provas, pede que ele apresente provas. E aí, alguns pontos chamaram a atenção, já vou voltar aqui para a matéria. Um deles é que os próprios ministros do Lula estão entrando em contradição nas entrevistas que estão sendo dadas. Imagina se houvesse mesmo uma cariação entre todos os ministros do Lula para ver todas as versões dele. O Múcio, que é o ministro da Defesa, ele deixou bem claro que não existia como aquilo ser um golpe, que o judiciário teve responsabilidade porque não encerrou os acampamentos antes da hora, falou que os militares não tinham nada a ver com aquilo e que houve falha sim. O Andrei, que é o diretor da Polícia Federal, também já deu entrevista. O Andrei citou claramente, olha, houve uma falha, tudo aquilo era evitável. Mas aí tentou jogar a culpa só na PMDF. Mas e o governo federal? Não tem obrigação de agir? Aí veio o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Marco Aurélio, e falou, olha, houve omissão do governo federal? Sim. E agora o Capelli, que é o ministro da Justiça interino, está no lugar do Flávio Dino, braço direito do Flávio Dino, falou o seguinte, houve falha no GSI? Sim. Então, aqui ele admite a falha do governo federal? Sim. Ninguém entra na presidência da forma que entrou, se não tivesse ocorrido uma falha. Agora, é importante registrar que a equipe que estava lá ainda era majoritariamente a equipe que tinha sido montada pelo general Heleno. Ok. Então, segundo a matéria da CNN, onde o Paulo Capelli falou, ele está isento de qualquer responsabilidade, o governo Lula está isento de qualquer responsabilidade. Certo? Não. Errado. Totalmente errado. Vamos lá. Eram oito dias de governo, que vocês lembram, mas se esqueceram de dois meses de transição. Durante dois meses de transição, o governo já tinha a capacidade total de ver quem ia para onde e se organizar com tudo isso. Então, o governo Lula poderia, sim, ter entrado no dia 1º de janeiro com toda a equipe deles para não jogar a culpa no general Heleno. Não podia? Podia. Mas é muito conveniente falar, não, vamos deixar essa equipe e a culpa é do general Heleno. Então, assim, desculpa, isso aqui só mostra uma coisa. Houve uma omissão do governo federal. O governo federal teve dois meses para fazer a transição. Mente, descaradamente, quem disse que o governo só tinha oito dias. Não, ele tinha um período de transição onde ele já ia vendo nomes. Os nomes dos ministros já estavam prontos para troca. Os ministros já tinham a direção para escolher quem ia estar em cada lugar. E o Flávio Dino já sabia que ele ia ser ministro, já participou da transição bem antes. Por que não trocou? Por que não colocou outros ministros do GSI lá? Outros membros do GSI? Então, assim, cancara abertamente que uma omissão aconteceu. E quanto aos militares? A maior alegação aqui em relação aos militares é que os militares agora estão ganhando um colo com o Lula. Estão ganhando uma proteção especial. Muita gente ficou indignada com os militares a de que os militares traíram aqueles que eram apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Então, o grande questionamento é esse. Olha, os militares traíram. E o que está acontecendo? Afagos e mais afagos. Os militares isentaram por completo os militares e o Lula vem dando, inclusive, algumas benesses aos militares. Por exemplo, o Lula está fazendo mais pelos militares do que talvez o Bolsonaro fez. E era isso que os militares queriam. Era penduricários, benefícios. Como, por exemplo, agora, tinham lá correndo, e isso aí pairava sobre a cabeça dos militares, e tinha uma pressão muito grande do Paulo Guedes para provar isso, um projeto de lei que acabava com a pensão dos filhos de militares. E eu sou totalmente favorável a isso. Vocês me desculpem, mas por que eles têm que ter diferença em relação ao restante da população toda? Então, tinha esse projeto. E o que aconteceu? O governo Lula engavetou o projeto que prevê a instinção de pensões de filhos de militares encaminhados à presidência da República pelo Senado Federal. De acordo com a avaliação da Comissão de Direitos Humanos da Casa, cabia o Executivo decidir se prosseguiria ou não com um projeto de lei para revisar esses benefícios. Então, o Lula engavetou e falou, não, vocês fiquem tranquilos. Os benefícios dos militares serão todos mantidos comigo aqui, desde que vocês continuem alinhados comigo. Tá. Muita gente ficou decepcionada com o posicionamento dos militares, né? E agora a gente vê que os militares ganharam recursos, os generais ganharam recursos e agora estão alcançando mais benefícios. Ou seja, a manutenção de benefícios, um problema que pairava na cabeça aí dos militares, agora já não paira mais. Ou seja, Lula tá fazendo afagos aos militares. Outro afago. A perseguição que tá acontecendo em relação aos atos do dia 8 de janeiro é gritante. Mas os militares não vão ser perseguidos. Ninguém vai encostar nos militares. O acordo é esse. Matéria da Jovem Pan News, publicado há 13 horas atrás. Militares não cometeram crimes no dia 8 de janeiro, concluiu o Exército. Após instalação de investigação, o Exército Brasileiro informou que as sindicâncias internas constataram a ausência de crimes de militares investigados sobre o envolvimento com os atos que depredaram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Foi concluído que houveram transgressões disciplinares do Palácio do Planalto por parte de integrantes das Forças Armadas, que resultaram em duas punições por conduta inapropriada. O Exército informou que, por conta dos acontecimentos da data, foram instaurados quatro inquéritos policiais militares e quatro processos administrativos após concluídos foram encaminhados à Justiça Militar, que condenou até o momento um coronel da reserva do Exército. Então, a única pessoa que foi punida é um coronel da reserva do Exército, que não estava mais atuando, que pode ser por dos atos, mas aqui o Exército fez toda a investigação e falou, ou não, os militares não têm responsabilidade nenhuma em relação a isso. Mas, em compensação, outras pessoas continuam presas. Presas, e eu digo para vocês, de forma arbitrária, assustadora, né? Como é o coronel Naime, que eu sempre citei aqui para vocês, e também aqui o caso do Silvinei Vazquez, né? E aí, essa semana, mas no finalzinho da semana, essa matéria não é de hoje, mas no final de semana, saiu aí uma publicação de uma manifestação da defesa do Silvinei Vazquez, que encontra-se preso até hoje. A defesa disse, critica a perseguição da Polícia Federal a Silvinei Vazquez, e disse, abre aspas, estupra a lei, ou seja, algo muito grave acontecendo no processo envolvendo o Silvinei Vazquez. Nessa quinta-feira, o advogado ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vazquez, disparou críticas à atuação da Polícia Federal contra o seu cliente. Em entrevista ao portal Metrópolis, Eduardo Pedro Nostrani, Simão afirmou que a corporação estuprou a lei para perseguir Silvinei Vazquez. Engraçado que hoje nós temos uma dicotomia aqui. De um lado, todos os advogados, defensores públicos, fazendo a mesma crítica. Falta do devido processo legal, falta dos meios de prova, sigilo de processo, onde nem os advogados têm acesso, abusos dos poderes. Todos os advogados trazem essa argumentação. Mas parece que ninguém, literalmente, não dá bola. E aí, vai ter o manifesto, né? Amanhã já. Amanhã vai ser o grandioso evento do Lula para relembrar vocês o tempo todo dos atos do dia 8 de janeiro. Afinal, isso foi muito conveniente para o governo Lula aproveitar e mostrar o quanto o pessoal da extrema direita é mal. Não é isso? Amanhã vai ter. E aí? O que sobra para a oposição? É ficar fazendo notinha de repúdio, é fazer manifesto. É isso que sobra para a oposição. Afinal, hoje o que manda no Brasil é a vontade de quem tem o poder. E aí a oposição hoje não tem o poder nas mãos. É fazer esse tipo de notinha, é fazer esse tipo de coisa. Matéria do UOL. A oposição faz manifesto contra ato do 8 de janeiro convocado por Lula e critica o abuso de poder do STR. É o papel da oposição. Onde ninguém dá bola. Infelizmente, jornal União leva isso a sério, faz ironizando a oposição. Mas é o que sobrou do Brasil depois de 2022. A oposição ao governo no Senado Federal divulgou na noite dessa quinta-feira um manifesto contra o ato Democracia Inabalada organizado pelo Planalto com o Congresso e o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de marcar um ano dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O documento, encabeçado por Rogério Marinho, líder da oposição, critica o abuso de poderes do STF e clama pela vontade, pela volta à normalidade democrática. O manifesto foi assinado por 30 senadores, inclusive lideranças do PL, PP, Republicanos, PSDB e Novo, além de senadores como Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro do União Brasil também assinou. Beleza. A gente precisa da assinatura de vocês era na hora de vedar o Flávio Dino. Assinatura para manifesto, para notinha de repúdio, façam-me a favor, né, senhores? Já não anda convencendo mais, não. A realidade é essa, né? E aí, vamos lá. Convenientemente, uma pesquisa sai agora sobre os atos do dia 8 de janeiro. 8 de janeiro, um ano depois. Daniel Quest. 89% dos eleitores condenam a invasão do 8 de janeiro. E não poderia ser diferente. Ninguém, ninguém se beneficiou com os atos do dia 8 de janeiro como a esquerda se beneficiou, principalmente, porque ela teve a narrativa perfeita. e eu mesmo sou um crítico a essas pessoas. Você vê aqui na cena pessoas tacando pedra. Você vê as pessoas aqui tacando aqui pedras nos policiais, escrevendo lá nos vídeos, perdeu uma... Então, que houve atos de vandalismo, isso indiscutivelmente. Eu, como jurista e advogado, o que eu questiono é a dosimetria das penas, a questão daquela, sabe, aquela invenção jurídica do crime multitudinário. Isso, para mim, é uma aberração jurídica sem precedentes. Sem precedentes. Então, o que a gente critica é o processo. Agora, falar que, ah, você apoia a invasão nem do MST, nem da esquerda, nem da direita, nem de ninguém. Isso aí não é um papel democrático, não. Isso aí é alguma coisa que está totalmente fora do contexto. Então, realmente, essa matéria aí acho que não está tão fora da realidade. Vamos lá. Bora falar sobre isso aqui. Ó, foragidos. Saídinha de Natal em Minas Gerais, registrou 118 fugas, 73 ainda estão foragidos. Ontem eu fiz um vídeo que foi um verdadeiro desabafo por causa de um policial que levou um tiro na cabeça e por causa de uma matéria do Globo. E aí eu tomei um strike no canal, tá? Então, eu fiquei sem monetização, tá? Então, não estou monetizado porque algumas coisas você não pode falar. Mas é temporário, vai voltar ao normal. Algumas coisas você não pode falar. E ontem eu fiz um verdadeiro desabarro sobre aquilo ali. Foi, pra mim, não me arrependo, tá? Porque pra mim foi o escárnio do escárnio. E aí, a gente vê que em todos os estados, bandidos, safados, saem pra fazer os seus crimes e não voltam. É a conivência total do Estado para com isso. E aí, o Zema fez uma manifestação, tá aqui, ó. O Zema escreveu o seguinte, Leis ultrapassadas podem tirar a vida de mais um policial em Minas. Bandidos com histórico de violência são autorizados para a saídinha que resulta em insegurança para todos os brasileiros. Passou da hora disso acabar. A mudança tá parada no Congresso. Até quando? E aí, o Zema escreveu aqui, ó, bandido tem que cumprir pena na cadeia. E aí, o Nicolas Ferreira escreveu, está parada no Senado porque o presidente da casa não pautou nossa segurança pública cada vez mais desvalorizada. O Nicolas Weikai comentou na fala do Zema. Tá, vamos lá. E agora? Culpa é de quem? E eu acho que foi por isso que o meu canal caiu em monetização. A culpa é de quem? Só do Pacheco, né? Não. Eu tenho governadores sul, sudeste, centro-oeste que disseram que ah, eu estou aqui para defender a segurança pública. Pois é, façam uma manifestação contra o governo federal contra a saídinha. Por que não? Se unam. Se unam, peguem as assinaturas dos governadores e falam, ó, governo federal, ou você pauta o fim da saídinha porque é aqui dentro do meu estado que o povo morre, que os policiais morrem. Então, cadê vocês, governadores? Ou vocês querem que nós, eu, advogado, estou aqui com o YouTube, você que está me assistindo aí, é vocês que tem que fazer manifestação contra o governo? Pô, peraí, né? Cadê vocês? Tá? Fazer notinha. Cara, eu estou cansado disso. Fazer notinha. Ah, leis ultrapassadas. Tá, eu gosto do Zema. Beleza. Mas não está na hora de vocês se juntarem e falar, ó, vamos fazer uma reunião, vamos pegar todos os governadores que não querem mais essa saídinha, pegar até o Lula e falar, ó, vai parar? Ou será que o Lula vai peitar todos os governadores? Hã? Responde pra mim? Pois é. E aí, tem o Nicolas aqui também e outros deputados. Tá, vocês votaram, foram pro Senado, que maravilha. Dá pra vocês obstruírem a pauta até que o Senado volte? Dá pra vocês irem até o Lira pedir a pressão do Lira pra que o Pacheco vote? Coloque em pauta? O brasileiro já não aguenta mais. Eu tô revoltado com o Brasil por causa dessa violência. Então, assim, tem mais do que só fazer notinha aí, né? E aí, olha assim, olha isso aqui. Traficante desdenha de tornezeleira eletrônica e confirma a volta para o crime. Eu não vou colocar o áudio, não, pra não atrapalhar aqui o domingo de vocês. Mas um homem foi flagrado desdenhando de monitoramento através de tornezeleira eletrônica nessa sexta-feira. Ele havia sido preso com outros três suspeitos em uma boca de fumo no bairro Nova Lima na última terça-feira. Um dos homens foi preso, era evadido do sistema prisional. Que bonitinho. Ele e os outros dois foram soltos com o uso da tornezeleira eletrônica contra a vontade do promotor e do Ministério Público que recorreu da decisão. Tá. É o judiciário brasileiro hoje. Então, assim, a revolta dos policiais é saber que eles vão, pegam essas carniças, pegam esses seres imundos. Falei igual o Nando Moura agora. Não é pega esse tipo de gente, vai lá e enfia na cadeia, porém vai pra cadeia, enfia de frente um juiz que fala calma, vitimazinha da sociedade, calma, benzinho, você pode voltar pra rua. Ah, o brasileiro já não aguenta isso mais não. Tá tenso. Tá tenso até demais. Tá certo? É isso, pessoal. Ó, ficou longo de novo o vídeo. Desculpa aí, tá? Desculpa. Mesmo não monetizado, eu gosto de fazer os meus vídeos maiores, tá? Então, logo, logo vai voltar. Foi só um tempinho de strike. Acho que eu... Não sei se eu me excedi e falei uns palavrões lá. Nem lembro. Mas sei que... Eu não vou deixar de fazer isso, não. Tá? Não vou deixar, mas não vou deixar mesmo. E o Brasil precisa tomar um jeito porque ninguém aguenta mais essa lambança que isso aqui tá virando. Essa é a realidade dos fatos. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial aí. E se ficou até o final, coloca no comentário se gostou, se não gostou. Eu sei que vocês não gostam quando eu faço crítica a alguns políticos de estimação de vocês. Quando eu falar, pô, não gostei. Vai ficar o quê? Só fazendo notinha de repúdio? Só isso? Só aquilo? Mas, cara, é revolta. Pô, a oposição dava pra barrar mais. dava pra pressionar mais. Tem tanta pauta importante que os caras conseguem colocar pra votar. Ah, tá na hora, né? Tá na hora de pressionar o Lira um pouco. Tá na hora de pressionar o Pacheco um pouco. Tá na hora de acabar com essa bagunça. Tá na hora dos governadores que eu gosto, o Zema, o Caiado, é... Tarcísio, que eu gosto e critico, tá? Eu não passo... Não guardo pau pra bater em malandro, não. Eu, quando erro, eu tenho que falar. Mas, assim, tá na hora dos caras acordarem aí. E aí? Até por quê? Dá licença. Mais um minuto aqui, tá? Olha, por que que os governadores não pressionam pra que a segurança pública, a competência pra legislar sobre segurança pública não fique nas mãos deles? afinal, não é o governador que tá mais perto da população do que o presidente? O presidente tá lá no canto dele, no meio do jatinho dele, tem bem menos pressão do que os governadores. Então, tá na hora dos governadores tomarem postura de gente aí, né? Tá na hora de fazer aquilo que o povo que o elegeu pedir. Ou seja, pressionar por pautas pra sociedade. Então, vocês fazem lobby pra tudo, pra tudo, pra aumentar a salária de vocês, vocês fazem lobby pra colocar mais cargo, vocês fazem lobby pra aumentar fundão eleitoral, vocês fazem lobby pra tudo. Por que não fazer um lobby? Eu conheço muito bem como funciona o Congresso Nacional. Eu duvido. Mas eu duvido muito, mas muito mesmo, se os governadores não forem juntar aí essa turma aí, centro, centro-oeste, sudeste, norte, tem governadores do norte, bons, alguns do nordeste, um ou outro do nordeste, que a gente ainda pode falar que apoiariam essa pauta, e lá dentro do Congresso Nacional passando de gabinete em gabinete, uma verdadeira processão e falando, olha, eu tenho uma reforma aqui penal onde dá poderes aos estados. Liberação de arma, estado. Transformar a guarda municipal em militarizada ou dar o direito da polícia militar do município? Pois é. Não fazem porque não querem. Não fazem porque não querem. É simples assim. Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.